da oposição, pedimos só a vossa excelência três minutos para que a gente possa fazer uma reunião ali a gente está propondo fazer entendimento para que possamos todos da oposição, PSDB, PPS sair da obstrução e aí eu peço a vossa excelência só um prazo, no máximo três minutos para que a gente possa conversar ali e a gente poder fazer a oposição